A posição de uma pessoa, o demônio, o espírito, a entidade, de acordo com a crença, ele acessa áreas do seu cérebro que são capazes de fenômenos físicos. O mal, completamente materializado na minha frente, existe, porque eu presenciei. Luciano, você teve uma participação ativa dentro do roteiro do filme O Diário de um Exorcista e no livro. O que foi mais pesado para você? Pessoas boas, pessoas caridosas, estarem passivas de receberem ou serem atacadas por espíritos, algo assim. Isso me deixou meio assustado. E meio que descobri que aqui não é o final. Existe algo maior, muito maior do que a gente imagina. Eu descobri que o Diabo é aquele Diabo que a gente está acostumado a ouvir desde pequenininho, Lúcifer. Existe uma entidade, estamos dizendo que existe um anjo caído. Um anjo decaído. Nós te rejeitamos do vasinho das trevas de Aniviest. Fora, Diabo! Fora, Lúcifer! Fora, sembrança! Agora, saia daqui em nome do Espírito Santo! O Diário de um Exorcista tem como um dos personagens principais, ou se não o principal, um padre exorcista, que existiu de verdade. O foco foi num padre de aproximadamente uns 88 anos, ele fez muito exorcismo, não autorizado pelo Vaticano, pelos bispos de cada diocese. De repente, um dos três padres, o principal que nos estimulou a criar o personagem Lucas Vidal do livro, nos ligou e falou Venham, que vocês vão participar de um exorcismo real. Era uma família super católica, de uma cidade pequenininha aqui próxima, e havia uma moça que estava possuída. O padre já entrou, começou, fez bíblia, fez todo o ritual, abençoou a gente, me designou a rezar as orações junto com ele. O que mais começou a me dar muito nervoso, foi quando o padre iniciou o rito, ela ficava olhando assim pra mim. Então, esse olhar foi dentro da minha alma, foi uma coisa que me deu um gelo assim, ela ficava olhando pra mim. De repente, ela solta uma coisa da minha vida que nem a minha esposa sabe. Eu escutava um riso meio irônico, ele não percebeu isso, mas ele também percebeu uma dualidade, na verdade uma voz tripla. Realmente, eu percebi que a voz estava distorcida. A púpila do olho, ele dilatava tanto, o preto, quase tomava conta do branco. Fora, coisas que se moviam, gavetas que se abrem. Tem isso mesmo. Tem. Porque é um...